Ela é meu treino Ela é meu domingão de sol Ela é meu esquema Ela é meu concerto de rock e roll nação Minha torcida gritando gol Minha Ipanema Ela é meu curso de anatomia Ela é meu retiro espiritual Ela é minha história Ela é meu desfile internacional Ela é meu bloco de carnaval Minha evolução Galega Tento descrever Quero estar com você Princesa Todos vão saber Que eu estou muito bem Com você Ela é minha ilha da fantasia A mais avançada das terapias Meu play center Ela é minha pista alucinada A mais concorrida das baladas Meu inferninho Ela é meu esporte radical Poderosa, viciante Mas não faz mal Meu docinho Ela é o que o meu médico receitou Rival do maravilha Mandando um gol Minha chapação 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 Alegra, nem dá pra dizer Que é estar com você Princesa, todo mundo vê Que eu sou mais Alegra, nem dá pra dizer